E vem entender qual é a diferença de Full Metal Alchemist pra Full Metal Alchemist Brotherhood. E eu tenho certeza que quando você começou a entrar no universo do mundo de animes e mangás e pediu alguma recomendação, alguém falou assim pra você Você tem que ler Full Metal. Você tem que assistir Full Metal. Essa é uma das listas de alguns mangás que todo mundo indica pra quando você está começando nesse universo e você pede indicação pra alguém que já assiste há mais tempo. Mas logo depois que você aceita assistir Full Metal, a pessoa já vem pra você e fala Mas assiste o Full Metal Alchemist Brotherhood. Não assiste só Full Metal Alchemist que você não vai entender a complexidade da obra e entender a grandeza dela e por que ela é tão boa. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que existe essa diferença. Qual é a real diferença entre Full Metal Alchemist pra Full Metal Alchemist Brotherhood. E antes de eu entrar falando sobre a obra e chegando qual é o motivo de os fãs odiarem tanto Full Metal Alchemist eu vou falar qual é a sinopse da obra pra quem não conhece. E Full Metal conta a história dos irmãos Edward e Al Eric que praticam o tabu da transmutação humana e pagam caro por isso. Edward perde um braço e uma perna e Al perde o corpo todo. Os dois crescem e decidem sair pelo mundo em busca de uma maneira de consertar o que fizeram. E essa é uma sinopse resumida do que é essa incrível obra que é Full Metal. E antes de eu começar eu vou endossar o que todo mundo fala. Leia Full Metal. Assista Full Metal Alchemist Brotherhood. Vale muito a pena. É um anime que você não vai se arrepender de maneira nenhuma. Tanto pelas sequências de ação como pelos excelentes personagens, pelos excelentes discursos e discussões que tem. Além do mangá ser um mangá muito bem escrito e Full Metal Alchemist Brotherhood ser muito bem animado. Com certeza é um mangá ou um anime que vai marcar sua vida. Se eu pudesse recomendar, recomendaria o mangá mais que o anime. Porque o mangá realmente tem uma escrita incrível. Também tem uma excelente arte pra você acompanhar. E a história é melhor contada ali. Mas então vamos chegar a falar um pouco sobre Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood. Bom, o mangá de Full Metal foi lançado entre os anos de 2001 e o ano de 2010. E ele foi completo em 27 volumes. Além disso, ele também teve 10 volumes de uma light novel. Pra você que acompanha, sem contar que teve um spin-off. Full Metal, logo depois que lançou, fez um extremo sucesso. E obviamente ele ia ganhar um anime. A prova que o anime, a obra faz tanto sucesso, é que recentemente lançou um live action. Que é uma continuação do live action em 2017. Enquanto esse outro chama A Vingança de Scar. Então já teve dois filmes. Teve filme que continuava a obra. Teve duas animações. Já teve também live action. É uma obra que faz muito sucesso. Pra eu mostrar como ela marcou uma geração. E óbvio, quando o mangá lança e ele começa a vender muito. Fazer muito sucesso. Assim como o Full Metal foi. Ele obviamente iria ganhar uma animação. E foi isso que aconteceu. E entre os anos de 2003 ao ano de 2004. Lançou um anime chamado Full Metal Alchemist. E ele foi completo em 51 episódios. Mas, você reparou na data que eu falei pra você? Ele começou no ano de 2003. E ele terminou no ano de 2004. Agora vamos recordar qual o ano começou o mangá de Full Metal. 2001. E ele terminou em 2010. Ou seja, quando acabou esse primeiro anime de Full Metal. Ainda faltavam 6 anos pra se encerrar o mangá. Tanto que se você for analisar friamente. Pegar o último episódio lançado de Full Metal Alchemist. E comparar qual o volume ele estaria no mangá na época de lançamento. Ele estaria no lançamento do oitavo volume. São 27. Ou seja, a obra ainda estava meio que no seu começo. Ainda estava num momento de transição. E nem tinha chegado nos seus principais pontos da obra ainda. E é aí que esse anime virou o anime odiado pela comunidade de animes, mangás. E principalmente pelos fãs de Full Metal. Porque se você vai contar um anime de 51 episódios. E você fala que vai contar a obra inteira de Full Metal. O que acaba acontecendo? Não tem como você encerrar a obra. E aí você tem duas possibilidades. Na verdade três. A primeira possibilidade que muita obra faz é. Ficar enchendo o anime de filler. Pra fazer com que você sempre demore pra acabar. E a partir daí. Você sempre lance depois dos fillers. Quando o mangá for lançando. Não foi isso que esse Full Metal resolveu fazer. A segunda opção. Seria você fazer uma pausa. Assim como mais ou menos Bleach fez agora. Bleach lançou até um arco. Ele parou. E agora que encerrou a obra. E eles estão lançando a temporada final. E no Yasha também fez isso. Entre muitos outros animes e mangás fizeram isso. Esperaram o mangá terminar. Pra ir e voltar com a obra. E não ficar enchendo de filler. Full Metal também não foi pra essa possibilidade. Então sobrou só uma possibilidade. Que é. Vamos contar o nosso final. E vamos contar a nossa história própria. E obviamente Full Metal não é o primeiro que faz isso. Existem vários animes que fez isso. Um exemplo é Soul Eater. Que também tinha vai junto com o mangá. E resolveu criar o seu próprio final pra não esperar. Full Metal então o que ele fez. Ele chegou num certo arco. E falou. A partir de agora que a gente alcançou o mangá como lançamento. Vamos contar o arco final. Vamos criar o nosso arco final. E a partir daí. Eles criaram a sua história própria. Com o seu enredo próprio. Com o seu vilão final próprio. E inclusive até terminou num filme. De como seria a conclusão dessa obra. Mas vale destacar. Soul Eater por exemplo. Que é um exemplo que eu falei aqui. Eles estavam no último arco. Eles estavam no último minuto. Então a partir daí. Quando você pega Soul Eater. O último arco ainda vai seguindo um padrão. E no final tem uma diferença. E em Full Metal não. A gente está praticamente no começo da obra. Muita coisa ia acontecer. Muitos arcos iam mudar. Então obviamente. Nesse momento você acabar com o Full Metal. Não faz sentido. E cria uma grande incoerência. Com a história. Com os personagens. E sem contar que. Quem é o escritor que vai fazer isso. Porque a autora de Full Metal. É muito boa. Na forma de como ela desenvolve. Os personagens. Desenvolve a história. Tanto que o pior arco de Full Metal. Aqui pra mim. É o momento do mangá. Onde eles vão lá pra Sibéria. E ainda é um arco bom. Aqui não. Aqui realmente. É um arco que. Não funciona de maneira nenhuma. E depois no final. Eu vou falar qual que é a diferença do mangá. Do final do Full Metal. Pro final do mangá mesmo. Então a partir daí. Eles terminaram. O final do mangá. Do anime. Full Metal Alchemist. Da forma como eles imaginaram. Com uma história original e própria. Bem ruim. E depois disso. Quando o mangá se encerrou. Aí sim. Eles lançaram o anime chamado. Full Metal Alchemist Brotherhood. Onde aí sim. Eles pegavam a obra como um todo. E aí. Eles eram muito mais fiéis. Ao que a obra original se contava. Sem contar que teve 64 episódios. E ainda teve 4 OVA's. A partir daí. Você teve a obra completa. A obra definitiva. De novo. Eu ainda recomendo mais o mangá. Mas essa obra já conta quase a história como um todo. E termina a obra dos irmãos Edward e Al. Mas aí você deve estar pensando. Qual é o final do anime. Que fez com que o povo odiasse tanto Full Metal Alchemist. Não recomendasse para ninguém assistir. E colocasse como se fosse um desrespeito à obra original. Bom. Primeiro. Eles mudaram o antagonista final. Se no mangá. O antagonista final é conhecido como pai. Que é alguém que vai trabalhar muito a ideia de a imortalidade. A eternidade. Vai contar um flashback em cima daquilo. E como aquilo desenvolve muito. Qual que é o próximo caminho. E aquilo muda muito a ideia do Edward. De como é o mundo a partir dali. E como a eternidade pode não ser tão boa assim. Porque você vai vendo as pessoas morrer. Se isso foi muito bem trabalhado. Conduzido. Desenvolvido no mangá. No anime que eles criaram primeiro. Eles criaram um outro vilão. O antagonista. Que era chamado de Dante. Ele controlava os pecados. Mas a partir dali. Ele teve um final onde era diferente. Eles mudaram o que era o conceito do pai. Para o conceito do Dante. Ele queria o poder. Mas não tão parecido com a imortalidade. E a partir dali. Como que acabou. E isso já muda completamente. Um conceito. E uma discussão muito importante. E muito presente nos arcos finais de Fullmetal. Que fazem com que essa obra seja grandiosa. E seja um final tão emocionante. Você vai ler Fullmetal. Vai assistir o anime que trata a obra principal. E você vai se emocionar com que os personagens chegam. A jornada de como vai concluindo. Nesse anime não. Porque eles jogam tudo fora. E aí chega. E isso mostra muito no final de cada um. No final do anime Fullmetal Alchemist. Tanto o Uau como o Edwards. Eles acabam passando por um portal. E eles ficam no outro mundo. Para ninguém conseguir passar por lá. E isso acaba ficando um final meio. Não tão bom assim. Fica um final ruim. O final é bem ruim mesmo. Que é completo num filme. Inclusive. Não é nem no anime. Eles soltaram um filme. Para completar a obra como um todo. Quando você chega no mangá. O que acontece? No final. O Edward acaba tirando a sua mão. E sacrificando a sua mão. Para o seu irmão poder voltar do seu corpo. Ele acaba também desistindo da alquimia. Perdendo tudo aquilo. E tendo uma vida normal. Percebendo que ele pôde descansar a partir dali. O final do anime. Que eles inventaram com o filme. É um final horrível. Que não tem nada de perda e ganha. Não mostra essa ideia da troca equivalente. Que é tão presente em Fullmetal. Então é realmente um final ruim. De alguém que não sabia escrever uma obra. É. E que você viu que deram para alguém. Que não era tão bom roteirista assim. Já no final original. Você meio que completa aquele ciclo. De perda e ganha. De realmente. O Edward conseguir fazer seu objetivo. De ele finalmente conseguir descansar. Desde que ele é criança. O que vale sacar. Desde criança ele realmente sofre com aquilo. E como aquilo passa a sua vida inteira. E finalmente ele vai conseguir descansar. Misturado com a quebra de um ciclo. Que estava acontecendo há muito tempo. Ao mesmo tempo que você tem uma história paralela muito boa. Falando de poder. De governo. De uma política que é muito bem trabalhada no mangá. E ali no anime não é bem trabalhada. Então é por isso. Então essa é a diferença de Fullmetal Alchemist. Para Fullmetal Alchemist Brotherhood. O Fullmetal Alchemist. Ele vai até um certo ponto do mangá. Para ter um final alternativo. Que é contado num filme. De um arco que eles criam do nada. E que é muito mal feito. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele conta a história como um todo. Ele conta a história do mangá. Que virou tão clássico. E tão importante. Para a comunidade de animes e mangás. E sim. Esse é a diferença de um para o outro. E eu recomendo muito. Que você vá atrás do mangá. E do Fullmetal Alchemist Brotherhood. O Fullmetal Alchemist. Assim como todos. Eu vou endossar e falar. Não assista essa obra. Que ela realmente. É um desrespeito com um mangá. Tão incrível como é a Fullmetal. E que marcou a vida de tantas pessoas. Curte para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí. Você sabia a diferença de Fullmetal Alchemist. Para Fullmetal Alchemist Brotherhood. Você gosta da obra? Ela marcou sua vida? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.